Música Com o Natal mesmo a chegar, o nosso passeio de hoje leva-nos ao centro da cidade de Torres Vedras para descobrirmos as iniciativas que por estes dias dinamizam o comércio local e nos dão a conhecer o trabalho dos artesãos e produtores locais. Música Raquel, no arranque desta época natalícia, para além do mercado natal e da animação de rua que temos aqui em Torres Vedras temos também aqui uma excelente campanha para dinamizar o comércio tradicional. É verdade, pelo segundo ano consecutivo a Câmara Municipal de Torres Vedras lança a campanha este Natal como no comércio tradicional onde por cada 20 euros em compras as pessoas poderão levantar um val de 5 euros. Existem dois postos para levantamento dos vales, o posto de turismo em Santa Cruz ou os espaços do concelho em Torres Vedras e poderão fazer esse levantamento. Ok, muito bem. E eu posso me dirigir a qualquer loja? Existem lojas aderentes? Sim, existem no total 84 espaços aderentes. Sim, mesmo. Todas as lojas estão identificadas com um autoclante no seu exterior onde refere que são espaços aderentes e no site da Câmara Municipal também poderá-se consultar desde as lojas, as moradas e os horários de funcionamento das mesmas. Cada loja, ok. E existem dias específicos para essa iniciativa? Sim, esta campanha só decorre nos dias 10, 11, 17 e 18 do mês de Dezembro, os dois fins de semana antes do Natal. Ok. De notar que as pessoas que quiserem efetuarem compras têm que no próprio dia fazer a troca dos vales. Quem compra no dia 10 tem que trocar esses vales no dia 10. Ok. E tem que apresentar sempre a fatura com o respectivo número de contribuinte. Claro, de forma a ser pessoal e intransmissível aquele documento. Então, eu posso fazer compras no próximo fim de semana, troco o meu val no dia em que fiz a compra e posso usufruir desse val depois? Sim, os vales poderão ser utilizados também nos espaços aderentes de 26 de Dezembro a 31 de Janeiro. Ok, é ótimo. Parece-me uma excelente iniciativa. Vamos oferecer algo a alguém, mas também a nós próprios, uma vez que vamos usufruir, ver se vale para outra compra qualquer que queiramos ou que nos faça falta. Poderão se mimar após o Natal também e efetuar compras e continuar a efetuar compras no comércio tradicional, que isso é que é o mais importante também, podermos vir aos comércios de ruas, tanto que é só estes espaços que poderão realmente aderir. O comércio de rua, estamos a estimular as compras nestes mesmos espaços. Sim, e em ruas tão bonitas como hoje, por exemplo, temos que usufruir e temos que vir. Ok, muito bem. Obrigada, Raquel. Silvana, o que é que nós podemos encontrar aqui no Mercado Natal de Torres Vedras? Neste Mercado Natal podemos encontrar produtores locais que trazem os melhores produtos que têm para oferecer, podemos encontrar os artesãos que trazem os seus artigos e lojas que também trazem os seus produtos num contexto diferente aqui para o mercado. Ok. E qual é o período de funcionamento deste mercado? Está aberto durante o mês todo? Sim, vai estar aberto até 24 de dezembro. 24 será uma exceção até o meio-dia, mas durante a semana o horário normal é de segunda a sexta do meio-dia às 20h. Ao sábado começa um bocadinho mais cedo, começa às 10h e termina às 22h30. Ao domingo é novamente das 10h e termina às 20h. Portanto, o dia todo e também com mais animação de rua e com muitos motivos para as pessoas poderem vir aqui fazer as suas comprinhas de Natal, não é? Por muitos motivos. É um local muito bonito, muito acolhedor. E temos aqui um espaço que, para além destas bancas, também podemos contar com muita animação de rua, inclusivamente o Pai Natal. Bom dia, meninas! Ah, bom dia! Vocês já escreveram a carta? Eu ainda não. Já escrevi a minha, já lhe entreguei assim. Para além da envolvência e das pessoas, o que é que para ti torna este mercado de Natal especial? São 50 operadores que estão neste mês de Natal aqui connosco, onde têm muitas coisas para mostrar às pessoas, muita variedade e é de certeza um sítio lindíssimo para estar e para trazer toda a família. E fruto do seu trabalho, não é? Sim. Fruto do seu trabalho que torna ainda mais especial aquilo que eles querem contar às pessoas. Sim, sim, sim. Ok. Então vamos conhecer aqui alguns dos operadores? Alguns operadores? Vamos! Olá, bom dia! Olá, bom dia! Bom dia, Filipa! Bom dia! Bem, que lindo! Obrigada! É tudo feito com caixa de cebola, feito com alho. É mágico! Eu acho que é isto e tudo no mundo de gnomos e membros. É, é isso mesmo que eu queria fazer. É lindo! As flores secas, as sementes, até que uma flore parte dela, da fada, pode a mandar fora a fada e pode crescer um rosto ou um rosto, uma coisa nova, está a ver? Isso aqui é a parte gira que eu gosto de fazer. Parabéns! Obrigada! A continuação de bom trabalho! Ah, obrigada! Obrigada! Então aqui temos a linha de açúcar. Sim! Olá! Bom dia! Bom dia! Muito bem! Muito doce, com muita cor e com muitos produtos. Eu não tenho agora muita coisa porque ontem foi um dia fantástico aqui no mercado. Venho tudo. Agora, prometo que daqui a pouco o stock já está reposto. Podem voltar amanhã. Isso é ótimo! Isso é ótimo! Muito bom! Muito bom! Nós apostamos na doçaria, aos chocolates que são alentados. Temos um bocadinho de dormir. Temos a parte dos MDFs, das bolas de Natal, que são personalizadas. São as ofertas super giras que também podem oferecer agora nesta altura. Obrigada, Sónia! Obrigada! Adeus! E voltem sempre! Vem aqui e voltamos! Andrea! A Andrea é escritora, mora aqui em Torres Vedras. Exatamente! Trouxe os seus livros aqui para o nosso mercado de Natal. Fala-nos um bocadinho, são livros solidários. Eu comecei em 2020 com este livro, mudou o meu nome e ele é direcionado aos adolescentes. Em 2021, lancei o Zezé, o Niúdo Goloso e o mais recente é este, todos são livros solidários. Este, muito especial, solidário para colocar-te a renascer aqui de Torres. Portanto, para mim, tem muito a ver com o meu trabalho que eu já desenvolvo há alguns anos. Ok? Na parte social. Sim, exatamente! Eu tenho muito gosto em ajudar pessoas, então para mim é um alvo. Obrigada, Andrea! Muita sorte aqui no Mercadinho! Obrigada a eu! Obrigada a eu! Está bem! Tragam as pessoas para fazermos coisas giras aqui juntos! Olá! Olá! Boa tarde! Cristina, fale-me aqui um bocadinho do que é que tem aqui para oferecer aqui neste Mercado Natal. É assim, basicamente é a roupa, é o meu princípio, é a roupa. Tento vestir miúdas do S ao 5. Ok, para todos os tamanhos. Exatamente! Ok, pronto! É um sonho e é uma promessa. Tem um espaço também na Silveira, mas normalmente vendo online é isso? Sim, sim. É o seu... O conceito é só online. O espaço na Silveira é um espaço que funciona como escritório. Ok. E pronto, e mediante marcação as miúdas podem lá e ver. E agora será uma excelente oportunidade para mostrar aqui no Mercado Natal. Claro que sim! E dar a conhecer. E dar a conhecer aqui as peças pessoalmente. Exato! Aqui nesse espaço. E já cheios de ideias para as prendas de Natal, convidamos-vos a visitarem o Mercado Natal e as lojas aderentes da iniciativa Este Natal Compre no Comércio Tradicional. Aproveite o passeio e leve um bolo rei ou uma caixa de pastel de feijão para o lanche e aproveite estes dias em família. No próximo ano, o andar por cá regressa para vos continuar a mostrar o que de melhor temos em Torres Vedras. Não perca o próximo episódio, onde vamos conhecer e viver mais andando por cá. Tchau! 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 Tchau!